A Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou diversas ações em ruas do município nesta semana. O trabalho, promovido através dos departamentos de conservação e obras dos cinco distritos da cidade, tem como intuito melhorar a qualidade de vida da população em relação à infraestrutura e ao urbanismo. Os destaques foram nas regiões que abrangem o terceiro, quarto e quinto departamentos. Cerca de meia tonelada de lixo eletrônico foi recolhida durante a ação E-Lixo Zero, promovida na última semana no Alcântara. A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a empresa Reciclo Ambiental. O material recolhido foi encaminhado para reciclagem e reaproveitamento, sendo destinado a ONGs, escolas e projetos voltados para esta área. A edição de fevereiro do projeto Leve o Anjo para Casa, realizado no último domingo, dia 25, no Partage Shopping, foi um sucesso. A feira de adoção contou com desfile temático em alusão ao carnaval e chegou à marca de 87 doações durante todo o dia, entre cães e gatos. Música